Alô meu povo, aqui é o Bruninho Escandar e eu estou aqui na cidade de São Paulo com o meu grande amigo, o Paula! Ó, nós estamos aqui testando as gaitas das sanfones do nosso amigo Wilson. Amigo Wilson, um beijo! Afina! Afinador, afina e afina e fica bom, e fica 100%, e fica mil! E vamos puxar o fólico, povo! Puxa o fólico pra testar a sanfoneia, vamos ver! Ó, ótimo! Olha! Ó, ótimo! 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 Ó, ótimo!